A lenha rojão, traz a lenha bruta, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão A lenha rojão, faz um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Obrigado.